A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O roteiro do gravador? Também tem sido assim com a invenção do cinema, que em constante processo, vem e vai evoluindo em direção a cumprir integralmente o seu papel de ser uma invenção a serviço da humanidade. A CIDADE NO BRASIL E não como vem acontecendo ao longo da história do cinema mundial, muitas vezes glórias aumente a serviço daquele objetivo nobre, já que no mais das vezes tem sido uma invenção a serviço de um desserviço às sociedades na qualidade de vigoroso instrumento de opressão de governos ditatoriais ou ditos democráticos e pelos mercados. Mas se em tantas situações vem tornando as sociedades ao largo do planeta em reféns através da invenção do cinema, o hoje chamado audiovisual. Porém, as invenções como a humanidade não são estáticas. O cinema é uma invenção em movimento. Já dizia Ziga Vertov, o mesmo cineasta que no início do processo de absorção social da invenção do cinema, auto cognominou-se, movimento contínuo. E disse aos seus companheiros então, a serviço de um sonhado governo revolucionário. O cinema é uma nova caneta. Uma nova caneta. Entenda-se para alfabetizar o povo e que por isso deveria ser feito pelo povo. Deveríamos, portanto, construir fábricas de câmeras e de negativos entregá-los às escolas e sindicatos. E a história da evolução do próprio cinema enquanto linguagem e na sua relação como invenção a serviço da sociedade russa da época certamente teria mudado os rumos da revolução, construindo um novo patamar de consciência individual social entre o ego e o outro. Pensar a hipótese apenas nos serve aqui para ilustrar o fato histórico que atualmente ocorre por outras vias da história da constante invenção tecnológica estrategicamente aliada ao mercado. Como pretendia Ziga Berthov, hoje todo mundo filma e compartilha. E aí, bonitão, me dá um cigarro aí se a barra não estiver muito pesada. E então chegamos ao cinema caligráfico de cada um. E aí 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 Obrigado.